Ela ligou o terminal Tudo entre eu e ela Diz-se que encontrou outra pessoa Ela jogou os canções Flores pela janela E pediu pra entender Que era uma boa Ou se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Diz-se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor de morrer Se o amor morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor de morrer Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela